E agora vamos assistir Alice Maciel cantando O Grande Salvador. Sobre o mar, os discípulos temiam afundar Juntamente com o barco, mas Jesus estava lá. E Jesus levantou, o vento se aquietou E veio grande bonança e a tempestade acalmou. E Jesus levantou, o vento se aquietou E veio grande bonança e a tempestade acalmou. Maravilharam-se os homens Dizendo quem este Que até o vento e o mar E obedecem. Maravilharam-se os homens Dizendo quem este Que até o vento e o mar E obedecem. Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus O Grande Salvador E a tempestade na tua vida Ele vai acalmar Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus O Grande Salvador Come por Ele Tempestade Ele vai acalmar Ele vai acalmar Maravilharam-se os homens Maravilharam-se os homens Dizendo quem este Maravilharam-se os homens Dizendo quem este Que até o vento e o mar E obedecem Seu nome é Jesus 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 O Grande Salvador Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus O Grande Salvador E a tempestade na tua vida Ele vai acalmar Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus O Grande Salvador Come por ele, é tempestade, ele vai acalmar Vem aí, o sétimo congresso de escola dominical De 10 a 13 de outubro no Rio Centro, Rio de Janeiro Com os palestrantes José Wellington Bezerra da Costa José Wellington Júnior Ronaldo Rodrigues de Souza Antônio Gilberto Elienay Cabral Claudio Nor de Andrade Elaine Cruz Jamiel Lopes Entre outros E dos Estados Unidos Tommy Barnett Johnny Moore E Marlene Lefiver Prepare já a sua caravana Pagamentos facilitados Informações pelo 21-2406-7400 Ou pelo site cpad.com.br Barra eventos Sétimo congresso de escola dominical Uma realização cpad Ao completar 50 anos de atuação no Ministério do Belém em São Paulo O pastor José Wellington Bezerra da Costa lançou na última segunda-feira, dia 17, a biografia dele contendo inúmeras experiências marcantes, tanto na vida pessoal como eclesiástica. Os detalhes da festa você acompanha agora com o repórter Jorge de Andrade. Teve início no dia 16 de setembro a 66ª edição da Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus do Ministério do Belém em São Paulo. O evento prossegue até o dia 1º de outubro. A Escola Bíblica de Obreiros surgiu num período em que não se tinha institutos bíblicos ou seminários teológicos à disposição das igrejas. Ao longo de décadas, ela tem sido um instrumento formador da liderança pentecostal nas Assembleias de Deus. Em todo o Brasil, a realização de escolas bíblicas ainda hoje é um hábito, porque nela há aperfeiçoamento, crescimento espiritual e confraternização. Em São Paulo, no Ministério do Belém, a Escola Bíblica teve início com o pastor Cícero Canuto de Lima. O evento acontece sempre na segunda quinzena de setembro e neste ano teve como tema Provérbios 9-9, da instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Dados da organização afirmam que a frequência à Escola Bíblica do Belenzinho cresceu 15% nos últimos cinco anos. Uma prova de que a Escola Bíblica de Obreiros é uma festa completa, em paralelo, aconteceu no sábado, dia 15, um evento voltado às crianças. Trata-se do 12º Encontro de Crianças do Ministério do Belém, da capital e Grande São Paulo. Ele aconteceu no Novo Templo da Igreja, em fase de acabamento na Radial Leste, e reuniu mais de 15 mil participantes. Esse ano, o encontro teve a colaboração da educadora Joane Bentes. Cerca de 120 crianças aceitaram Cristo e inúmeras foram batizadas no Espírito Santo. A festa de abertura da 60ª edição da Escola Bíblica de Obreiros aconteceu no domingo, dia 16. O culto foi repleto de louvor e adoração. O mensageiro da noite foi o pastor-presidente do Ministério do Belém. O destaque da 66ª edição da Escola Bíblica de Obreiros foi o lançamento da biografia do pastor José Welton Bizerra da Costa, celebrando 50 anos da participação dele no Ministério da Igreja Local. A cerimônia oficial de lançamento da biografia do pastor José Welton Bizerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, seja ADB, aconteceu na manhã da última segunda-feira, dia 17 de setembro. O evento contou com a participação de diversas autoridades civis e eclesiásticas, além de familiares, amigos e membros da igreja que acompanham e admiram o líder da maior denominação evangélica do país. Eu vim aqui dizer da minha admiração por ele, da minha grande amizade por sua família e desejar que Deus sempre o cubra de bênçãos. Comecei a ler e não parei. É um livro fascinante, muito bem escrito e, sobretudo, é uma história, é uma história que serve de exemplo. Uma história de um homem de fé, que realiza, graças a sua fé, uma obra extraordinária. É a história também de uma família, é a história da organização da Igreja da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Portanto, é um livro que eu recomendo. O livro, editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é dividido em 50 capítulos e foi escrito pelo pastor e historiador Israel de Araújo, após minuciosa pesquisa e entrevistas com o biografado. A obra tem ainda um caderno especial com 32 páginas de fotos marcantes da trajetória de vida do líder assembleano. Tomo a liberdade de dizer que, para mim, também, eu pude aprender muito com a vida e com as experiências do pastor José Huerto Biserra da Costa. Pastor José Huerto Biserra da Costa é uma história mais do que bonita. É uma história que nos ensina, nos orienta. E a biografia do pastor José Huerto vem estimular, especialmente a nós, mais jovens, estimular a seguir os passos deste apóstolo das Assembleias de Deus no Brasil. Na solenidade, fizeram uso da palavra o presidente do Conselho Administrativo da CPAD, pastor José Welton Costa Júnior, e o primeiro vice-presidente do Conselho. O bom hábito pentecostal de dedicar a obra ao serviço cristão aconteceu quando o pastor José Pereira da Silva, primeiro secretário do Ministério do Belém, orou ao Senhor. Já o pastor Carlos Padilha de Siqueira, primeiro vice-presidente da Confradesp, pediu ao Senhor bênçãos sobre a vida do presidente e da família dele. A esposa do biografado, irmã Wanda Freire Costa, não conteve alegria. Muito feliz, muito alegre com meu Deus, muito grato ao Senhor, tá? Pelo mais abençoado que ele me deu, tá? E que tem me abençoado e tem me feito viver um pouco mais também com a minha família, que Deus tenha abençoado a minha família pela obediência e o bom testemunho deles tem me ajudado a caminhar. Está registrado nesse livro não somente os seus feitos, aquilo que ele realizou na vida, mas ali mostra o que ele realmente é, o que ele recebeu de Deus, o que ele colocou em prática na sua vida e ensinou a todos nós, os filhos, isso. Em discurso, o diretor executivo da CPAD ressaltou o propósito da editora em preservar a memória pentecostal. Muitos o conhecem apenas à distância, conhecem ele dos nossos periódicos, através dos nossos programas, mas com esta obra vamos passar a conhecer o homem, o servo de Deus, a quem o Senhor Deus chamou para marcar a história das Assembleias de Deus neste momento. O presidente do Conselho Administrativo da CPAD, o pastor José Wellington Costa Júnior, enfatizou o valor da obra para o povo de Deus. Essa é uma alegria muito grande poder compartilhar a nossa história com todos. Por outro lado, alguns segredos, algumas particularidades agora serão, diria, desvendadas. E nós nos sentimos felizes, porque graças a Deus a nossa vida é uma vida muito simples, mas uma vida de muita autenticidade. No final da cerimônia, o pastor José Wellington deu autógrafos e fez várias fotos com o público. Esta manhã nós fomos aqui laureados com o lançamento do nosso livro José Wellington Biografia, que certamente estará deixando fixado na mente dos mais novos um exemplo a seguir, e dos mais velhos uma lembrança de um caminho andado, de uma tarefa realizada. Realmente na vida do nosso pastor José Wellington se cumpriu o Salmo 113, 7 e 8, onde está escrito que Deus levanta do povo pobre e do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Olha, é muito bom a gente ver um servo de Deus trilhando esse caminho e aí está registrado nesse livro. É uma bênção e nós temos vários líderes, vários pastores que também são uma bênção. Você que está aí na sua casa, vá a uma Assembleia de Deus mais perto de você. Nós temos amanhã a escola dominical, é uma escola onde é estudada a palavra de Deus e você e sua família são convidados. Não paga nada, vai lá, olha, senta com a sua família, quer ver mudança na sua casa, quer ver mudança na sua vida, quer ver mudança na sua família, vá à escola dominical, frequente a escola dominical. Ah, mas eu não sou crente? Não tem problema. Vai lá com a sua família e fala, pastor, não sou crente, não tenho nada a ver com a sua igreja, mas gostaria de aprender a palavra de Deus. Na casa do Senhor, todos são bem-vindos. Os pastores das nossas igrejas, os pastores da Assembleia de Deus vão te receber com todo carinho, pode ter certeza e você vai poder aprender juntamente com a sua família. E ver, a partir de segunda-feira, é assim mesmo? É assim mesmo. Você vê a mudança no mesmo dia e no dia seguinte, você vai ver a mudança na sua casa, porque aonde Deus entra, aonde a palavra do Senhor entra, nada fica igual, tudo muda para melhor. Até sábado que vem com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti